Olá, muito bem-vindo a mais um Vida e Saúde, programa que quer mudar a sua vida, mas mudar para melhor. Você que está acostumado a assistir o Vida e Saúde e que tem colocado as informações que a gente passa aqui através dos especialistas, através dos profissionais, tem colocado essas mudanças em práticas na sua vida, reparta com a gente a sua história, porque a sua história pode motivar outras pessoas a dar o primeiro passo e a começar a transformar as suas vidas também. Tem cesta para você que mandaram a sua história e uma cesta muito linda, quero mostrar, ele está aqui atrás de mim, toda recheada de produtos da Superbom, tem maçã crocante, tem cevada solúvel, tem mel, mel com própolis, tem creme vegetal, tem carne vegetal também, olha, isso aqui é uma só coisa boa, só coisa para você incrementar a alimentação da sua família. E essa cesta pode ser sua se você entrar no nosso blog novotempo.com.br Vida e Saúde e contar para a gente detalhes da sua história, o que é que você tem feito, como essa transformação tem alterado a sua vida e a vida das pessoas que vivem e convivem com você, tem Twitter, tem Facebook também, lá você pode deixar registrado a sua mudança e o seu primeiro passo para uma vida muito melhor. É claro que eu quero mandar um beijão para o pessoal lá de Manaus, que está agora com a TV aberta, que essa TV possa ser um canal de esperança realmente para você que nos assiste, Curitiba também, Porto Alegre, São Luís do Maranhão, Itaberá, Salvador, pessoal lá de São Paulo, quero mandar um abraço para o pessoal da igreja lá da comunidade do Morumbi, Morumbi, tenho vários amigos lá, é muito bom fazer parte da vida de vocês e é muito bom ter vocês na minha vida também, vocês não sabem como isso faz diferença, quando eu sei que tem uma gravação do Vida e Saúde agendada, eu já fico pensando, o que será que eu posso falar para esse povo para deixar a vida deles melhor e também sei que vocês oram por nós e quero pedir que vocês continuem orando por toda a equipe do Vida e Saúde para que a gente possa se dedicar cada vez mais ao trabalho que a gente tem feito. O programa não acontece sem vários parceiros, a Clínica Adventista, que é esse cenário aqui, onde esse cenário é construído, e vários profissionais que participam do Vida e Saúde também são daqui da Clínica Adventista Vida Natural, tem a Renata Schoi, que empresta essas roupas lindas para a gente vestir, Paulo Medina, pessoal do Habitat Móveis, enfim, todos os anjos da esperança, você que é anjo também, que contribui mensalmente também com os programas aqui da Novo Tempo, se sinta abençoado e se sinta parte do programa. É graças a você que a gente consegue fazer uma televisão melhor. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os oito remédios naturais, os oito recursos dados por Deus e a relação com esses oito remédios com a mente. Eu tenho aqui dois especialistas de peso, já vou sentar aqui com eles um pouquinho, tudo bem? Tudo bem. O doutor Johnny é psicólogo aqui da Clínica, a doutora Sandra, que é psicóloga... Em Fortaleza. ... pelo Brasil inteiro, mas agora ela está em Fortaleza. Exato. E a nossa psicóloga aqui do Vida e Saúde também, eu não posso dizer agora, o Johnny está fazendo o quadro sua vida, Sandra, mas você faz parte assim, é uma parte vitalícia aqui do nosso programa. Sempre que quiser, as portas estão abertas, né doutor? Sem dúvida. Olha, a gente trouxe esses dois aqui, queridos, eles entendem bastante do assunto, são profissionais já com uma boa experiência na área da psicologia, mas também são profissionais que entendem a importância dos oito remédios naturais dados por Deus. Nós vamos começar com aqueles que são mais básicos, aqueles que todo mundo tem acesso, eu diria que são a água, o ar puro, o exercício físico e a luz solar. E aí depois, no próximo bloco, a gente fala dos outros, mais de quatro remédios que têm a ver com a mente. Queria começar perguntando para a Sandra, aparentemente a gente fala, nossa, não tem nada a ver, né? Água, ar puro, luz solar... Todos eles... Com transtornos da mente. Todos eles, na verdade, têm tudo a ver, né? Tudo a ver. Porque o nosso cérebro, ele consome muita energia e para que ele possa trabalhar bem, é necessário a água essencial, né? E para que ele possa desenvolver um bom trabalho nas químicas cerebrais, os neurotransmissores e eu não diria as psicopatologias graves, mas outras questões, depressão... Isso, como um depressão, por exemplo. Exatamente. Doutor Dione, agora é o seguinte, a respiração, ela é até uma técnica usada para acalmar os nervos. Como que pode ser feita essa respiração corretamente e que ganhos a pessoa que respira, assim, ou que aprende essa técnica de respirar, ela pode ter para a sua sanidade, para se acalmar? Você sabe que uma das primeiras tarefas que a gente faz com a pessoa, a primeira atividade que a gente faz com a pessoa no consultório, quando ela chega ansiosa e principalmente em pânico, a gente sempre ensina a pessoa a respirar. Você sabe que muitas dores nas costas que a gente tem é por má respiração, má postura e má respiração. Então, o que a gente sempre procura mostrar, e aí em casa você também pode fazer, já, né? É não respirar aqui por cima, porque quando a gente fica ansioso, agitado, como que a gente fica? Respiração curta. A primeira coisa é... Sobrecarrega. O que vai acontecer? Geralmente a gente fica pensando, puxa, vai acontecer algum problema comigo, eu vou pegar esse carro, vou dirigir, vai acontecer algum acidente, então a pessoa começa a catastrofizar. Antecipar a sofrimento. Antecipar o sofrimento, exatamente. Então, e geralmente, então, respirar bem naquele momento ajuda. Então, tentar respirar aqui pelo diafragma, você pode até pôr a mão assim em casa, aqui, e tentar respirar profundamente pelo nariz. Mas aumentar aqui a parte abdominal. Mas não encha aqui em cima, não faça assim, tente encher aqui embaixo e solte pela boca. O bebezinho faz isso com facilidade, né? Ele faz isso naturalmente. Recém-nascido. É, você nota, né? A barriguinha levantando. E aí, com o tempo, parece que com a gente fica, a gente fica meio ansioso, meio estressado. Eu imagino que tenha muito a ver com a ansiedade, né? Agora, vamos falar da água. Sandra, a água, a gente fala muito aqui no programa Vida e Saúde sobre a importância de beber água, os oito copos, ou se você é mais baixinho, um pouquinho menos. Mas a água, ela traz, você estava dizendo aí que ela ajuda a hidratar o cérebro, a hidratar os neurotransmissores, né? Isso. Agora, eu quero saber da... A produção de neurotransmissores. Sim. Aqui na clínica é feito assim, tem um setor aqui que chama hidroterapia. Excelente. Qual a função da água para acalmar ou até para estimular aquele paciente que anda, às vezes, prostrado, deprimido, ou aquele paciente que anda muito agitado, Sandra? A água é extremamente terapêutica, né? Por fora também. Por fora também, com certeza. Eu até diria que exercícios que possam ser feitos na água tem, assim, uma produção muito significativa. Estar na água é muito importante, realmente. Isso faz diferença para o organismo como um todo. Olha, a gente aprende aqui, eu já fiz algumas terapias aqui, que a circulação pode ser ativada. Então, se para a depressão, às vezes, um choque térmico, banho quente, depois uma ducha fria, vai trazer transformação física. E a própria sensação, né, Teru, de bem-estar. Às vezes, não consegue dormir. Nós precisamos buscar sensações de bem-estar. Um banho morno, ele vai acalmar, acalma a criança, acalma aquele mais idoso, esquenta, né? O interessante também é que tomar água, aqui a gente recebe muito paciente que quer emagrecer. E o fato de tomar água ajuda na sensação de saciedade. A pessoa, ela come menos, porque a água ajuda a dar essa sensação. E sem falar que, e por isso que dizem que, então, beber bastante água ajuda também a pessoa... Acalmar. Acalmar, no sentido de tentar emagrecer e realmente ajuda a emagrecer. Sim. E isso, claro, que a pessoa chega, às vezes, assim, ah, eu preciso emagrecer. E claro que isso daí vai criar uma ansiedade, às vezes até depressão. Agora, a água não durante a refeição. Você estava dizendo aí que a água ajuda a dar essa ansiedade, mas não é água durante a refeição, né? Não durante, né? São aqueles seis a oito copos por dia que a gente deve beber entre as refeições. Que ajuda, além de tudo isso que vocês já estão falando, ajuda também nessa questão da obesidade, nesse processo todo. Eu acho que diminuir essa ansiedade, né? Essa necessidade de comer água, né? De comer alguma coisa. Você toma água, você substitui essa necessidade. Agora, um outro remédio muito específico que é receituário de muitos médicos na área da psicologia é o exercício físico. Por que, doutor Johnny? O exercício físico, ele também ajuda na produção da serotonina. Basicamente, é isso daí. Além de também fornecer o mesmo processo que a água externa, ou seja, ele ajuda a relaxar. No caso de um indivíduo com hiperatividade, o exercício físico, ele tem benefícios? Então, a gente diria que o exercício físico, ele ajuda em qualquer... Depressão, hiperatividade. Assim, a grosso modo falando, qualquer problema mental ou dificuldade, né? Então, principalmente, se a gente pensar o seguinte, qual que é a primeira causa de depressão, digamos assim? É o estresse. Segundo os estudos, né? O estresse e traumas, né? Então, ou seja, mas por quê? Qual que é o sintoma da depressão? Que é um dos sintomas. A pessoa, ela se sente esgotada. Então, ela se sente assim, que tem muita falta de energia. Às vezes, ela acorda de manhã e ele já está se sentindo esgotada. Ai, estou sem vontade de sair para o dia. Então, o exercício, ele tem esse processo. O exercício e o descanso, não é? Eles têm essa função de ajudar a pessoa a regular isso. O exercício, ele produz hormônios responsáveis pelo bem-estar, pelo prazer e trata de forma bem adequada o cortisol, que é o hormônio do estresse. Assim, a pessoa estará prevenindo de não ter uma depressão aí no futuro ou algum outro problema mental. E é interessante que uma coisa puxa a outra, né? A pessoa que se exercita, ela tem necessidade de beber mais água. A pessoa que se exercita e bebe água, normalmente ela dorme melhor. Os distúrbios do sono também são indicados a práticas de exercício físico. Agora, Teru, a pessoa que está num grau de depressão muito alto, ou estresse, ela não vai conseguir. Ela não quer, né? A princípio, ela não quer. Por si só. Exatamente. É verdade. E quando ela imaginar, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer... Ela já vai rejeitar, porque a depressão, ela tira o sentido de vida, a própria vontade de viver. Então, se alguém estiver nessa condição, o exercício físico, ele é fantástico, no caso da depressão, para essa melhora. Eu diria para essa pessoa começar com muito pouquinho. Às vezes a gente pede para dar uma volta no quarteirão. Sim. O primeiro dia. Dez minutinhos. Dez minutinhos. O outro dia, ela já vai sentir que ela pode ir um pouco mais, ir um pouco mais, um pouco mais, até que ela consiga realmente fazer o exercício. Se houver uma cobrança, se a pessoa estiver muito doente, e houver uma cobrança que ela já tem que iniciar um exercício, propriamente dito, acaba não iniciando. É. É muito importante o familiar entender isso. Porque às vezes, quem não está passando pelo problema, acha que é frescura, acha que ele precisa dar um jeito na vida. E não é bem assim. Então, vai com calma, paciência, é uma palavra que precisa existir. E você tem visto aqui que não são dicas que a gente simplesmente inventou. São coisas que realmente funcionam. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos discutir mais sobre temperança, confiança em Deus, repouso e nutrição. É daqui a pouquinho, um minutinho, a gente já volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto